Olá amigos do canal Rede Previdência, meu nome é Flávio Vieira, estamos aqui em mais uma entrevista do quadro investimentos RPPS, um quadro voltado para o gestor, os novos, os antigos e aqueles que porventura não estão mais em gestão de RPPS, mas que, claro, querem manter-se informados. Para essa série de entrevistas, nós convidamos vários analistas do mercado financeiro e o nosso entrevistado de hoje é o representante da GEICO, que é a asset da Caixa Econômica Federal, o Vinícius Borini, o nosso amigo Vinícius, primeiro, bom dia Vinícius. Bom dia Flávio, prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. O Vinícius é bacharel em administração, com habilidades em comércio exterior pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em mercado financeiro também pela Universidade Mackenzie, atua na Caixa há mais de 20 anos, sendo 12 deles dedicados aos RPPS e aos investidores corporativos. Atuou também por dois anos na área de mercado de capitais da Caixa, no relacionamento com entidades fechadas de previdência complementar às EFPC. Vinícius, eu, mais uma vez, em nome do canal, do canal Rede Previdência, agradeço a disponibilidade. Sabemos que o trabalho é muito grande, principalmente, como eu disse no começo, por conta desses novos gestores, que devem estar há hábitos por informações, por saber como é que a Caixa pode ajudar, e uma das nossas finalidades aqui dessa entrevista é apresentar às pessoas que trabalham com os RPPS e que podem ajudar. E eu vou começar com uma pergunta, que seria, vamos dizer, pergunta de um milhão de reais, né? 2020 foi um ano muito duro para os RPPS, não só para os RPPS, para todo mundo, mas como nós estamos falando aqui, vamos nos focar aqui. E 2021, estamos no segundo mês do ano e as perspectivas não parecem ser as melhores. Nesse cenário, como é que os RPPS, na sua, na opinião da Jeico, né, devem se movimentar para atingir essa palavrinha tão mágica que é a meta atuarial, que para a maioria deles esse ano é IPCA mais 5,48 ou 5,50, dependendo do porte do RPPS. Certo, Flávio. Vou iniciar dizendo que não está fácil realmente, né? Uma situação bastante crítica aí, né? A gente, se a gente pegar quem foi gestor aí na gestão anterior, pegou um período inicial muito mais promissor do que quem está chegando agora, né? Mas eu acho que o mercado brasileiro realmente, ele é bastante instável, né? Isso é uma vertente que a gente já tem historicamente e o que, um princípio que a gente sempre comenta com os RPPS é a necessidade, obviamente, de atuar com dois princípios, né? Que é o primeiro, a diversificação de carteira e a segunda, a gestão ativa, tá? O cenário nosso aqui para frente, a gente até iniciou ano, de certa forma, pensando um pouco mais positivo, dado que no ano passado, em dezembro do ano passado, os ativos responderam bem ao início da vacinação, né? Ou pelo menos a aprovação das vacinas aí nas principais economias do mundo e principalmente na brasileira também, porque nós estamos falando aqui mais até de ativos brasileiros. Mas o mercado ainda é muito incerto, né? As discussões ainda estão muito incipientes, principalmente no mercado brasileiro. A gente tem dois, a gente tem dois grandes riscos hoje para carteira de ativos, isso vem especificando os papéis há bastante tempo. O primeiro é a própria pandemia, inevitável que seja, aí isso vai pegar a mundo inteiro, não é só Brasil, né? Pega a mundo inteiro. E o segundo ponto é o risco fiscal, né? E aí sim, esse é um risco doméstico, não é um risco global. Então, no geral, o que a gente tem observado é que esses dois riscos é que são o norte da precificação dos papéis. No mundo em si, a gente começa a perceber que o risco que os afeta, que é a pandemia, começa a ter uma perspectiva maior de solução, tá? Apesar da gente ter aí a segunda a cepa, mas a gente já começa a ver uma retomada de crescimento, a gente tem condições financeiras favoráveis, as economias mundiais atuaram aí, tanto com o expansionismo monetário, com a redução da taxa de juros para patamares mínimos aí, e com o expansionismo fiscal, que foi a ingestão de recursos, isso traz um impacto menor, né? Desses problemas nas economias, mas é evidente que a segunda, as novas cepas aí, né? Da pandemia também, gera um pouco de cautela. Mas no geral, para o mercado internacional, a gente tem visto com bons olhos aí uma recuperação econômica mais consistente. Já para o mercado brasileiro, um pouco mais cético, né? Em relação à evolução, o risco fiscal, a gente está mais tratando dentro das pautas aí, que está ficando como prioritário, é até o aumento das despesas, né? Quando na verdade a gente deveria ter as faltas de contenção de despesas como prioritárias aí nas votações, para que a gente consiga o quanto antes, pelo menos equiparar esses problemas. As discussões sobre a flexibilização do teto também trazem um pouco mais de incerteza. Então no geral, o nosso cenário, ele não é tão favorável, tá? E o mercado está marcando isso, né? Se a gente olhar aí a curva de juros, posso dizer para vocês que a Selic 2021 já está precificando quase 6%, na curva, né? Termo aí, quase 6% de Selic para esse ano, né? Seria uma alta muito consistente e isso nos ativos tem trazido bastante impacto. Então, o que eu acho que é importante hoje a gente trabalhar a diversificação da carteira, tem instrumentos diferentes, investimento no exterior, como é um cenário que a gente vislumbrou uma perspectiva mais positiva de solução, é algo que você precisa ter posicionamento. A bolsa teve um desconto recentemente, mas ainda, se a gente tem um cenário mais positivo para frente, ao qual nesse momento eu não consigo vislumbrar, tá? Mas também gera uma oportunidade de entrada. A ideia é que você esteja posicionado em tudo que for possível, seja posições defensivas, posições de busca de risco, tá? Não podemos ficar fora do que o mercado está trazendo para a gente. Tirar um pouco do risco da tomada de decisão e deixar um pouco o risco para que o mercado dite o quanto que nós vamos ter de retorno. Então, é mais ou menos essa a nossa ideia aí para passar para quem está gerindo carteira, tá? Pois é, Vinícius, você falou aí e eu concordo com essa questão. Eu acho que o gestor que não fizer diversificação hoje, ele está fazendo quase como que uma contra gestão dentro do RPPS, né? Porque se ele ficar focado em dois, três fundos onde não tem rendimento negativo, ele também não vai conseguir muita coisa com a Selic que, embora esteja precificada uma alta, ainda é de 2% hoje. Então, os fundos hoje ainda estão rendendo de acordo com o patamar da Selic. Se ela vai subir ou não, e aí a gente pode depois na live tratar na questão de que quando a Selic sobe, acontece o inverso nos rendimentos, né? Então, mas aprofundando a pergunta, como eu falei no começo, tem muito gestor novato, né? Então, você falou aí, quem assumiu em 2017, assumiu, nós tratamos de, na grande maioria, RPPS municipais, então, em 2017, assumiu uma gama de gestores, agora em 2021, assumiu uma outra gama, onde normalmente, até pela própria rotatividade política, vem muita gente que não é do ramo. E aí, para quem assumiu em 2021, o desafio da pandemia, ele é duplicado, né? Porque quem continuou, já sabe como tratar. Quem assumiu agora, não faz a menor ideia do que isso reflete nos ativos. Aí, você tem algum conselho para esse gestor novato, algum específico, alguma coisa mais assim, que esse gestor novato está nos ouvindo e que queira dizer, pô, eu vi lá a live do canal Rede Previdência e o Vinícius falou isso e eu fiz. E depois, ele vai ver se deu certo ou não. Certo. É, esse é um importante ponto que você está colocando, porque, normalmente, quem está entrando, a grande maioria, né? Nunca trabalhou no segmento previdenciário. E aí, ele acaba deixando as coisas mais na inércia, ou, pelo menos, tentando deixar a carteira mais conservadora, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que o gestor, ele já tem que entrar com uma visão de rever logo de cara, né? O princípio de alocação. Nós estamos num ano diferente. Cada um tem uma visão diferente. Então, pode ser que o gestor anterior tinha uma visão, ele tem outra agora. É importante a gente conseguir construir fundamentos de convicção, tá? Qual que é a minha convicção sobre o cenário? E um gestor mais antigo, às vezes, ele tem mais confiança, porque ele já passou por situações. Isso, na verdade, pode até ser uma armadilha, né? Porque, às vezes, você acha que está com a situação sobre controle. E o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil, ele é um país para investidores profissionais, né? Ele não é para amadores, porque o nível de volatilidade é muito grande. Então, a única forma, pensando no princípio aí de um gestor novo, é a necessidade dele se qualificar, né? De procurar informações, de conversar com as casas, tentar, dentro do conselho, dos comitês aí, também, opiniões contrárias, a gente tem que tentar evoluir com fundamentos, né? Nós não podemos fazer construção de carteira com achismo. E carteiras conservadoras hoje, elas, apesar de estarem sendo favoráveis nesse momento, como o Flávio mesmo disse, né? Selic é 2%, não dá, né? Se a gente tem uma meta de 5,5 aqui, mais IPCA, nós estamos falando que o CDI não vai bater nem metade só da parte pré-fixada, tá? Se ela chegar às 6, ao qual não é o caso, o mercado está precificando, mas não significa que essa é a vertente, né? Mesmo assim, ficará aquém. Então, o que a gente precisa construir é realmente tentar trazer instrumentos que vão buscar resultado, ter instrumentos que vão fazer essa proteção de carteira, e isso parte pelo princípio de diversificação. Então, a única forma de você tirar o peso da sua tomada de decisão, é você trabalhar com uma carteira diversificada, e conforme o cenário vai ditando o caminho, você vai se posicionando mais no risco ou menos no risco. Então, o cenário mais crítico, eu tendo a ter um movimento de redução do risco da minha carteira. No cenário mais favorável, eu vou ter um movimento de aumento do risco da minha carteira. Muitas vezes, o gestor, ele acha, ele fica mais concentrado no status, né? De ser aquele RPPS que teve o melhor resultado durante tal período. Se a gente se concentra nisso, às vezes a gente pode perder a mão, tá? Então, a ideia é que você, obviamente, esteja equilibrado, busque o resultado diante dos cenários. Vai ter cenário bom, vai ter cenário ruim, mas no fingir dos ovos, as oportunidades vão aparecer. E nesse momento, a gente precisa fazer uma leitura se realmente aquilo que está sendo precificado é real, é justo ou não. E montando posições gradativas. Então, o gestor da RPPS novo não pode se concentrar só na renda fixa, não pode achar que uma carteira que no passado rendeu mais a renda variável é a renda variável que vai dar resultado. A gente tem que olhar sempre para frente. O nosso cenário é para frente. O que foi para trás já aconteceu. E a gente vivia um cenário de queda da taxa de juros e agora um cenário de alta da taxa de juros. É um movimento completamente contrário. Então, busquem aí os pares, os seus colegas do Instituto, as consultorias, os próprios bancos. Nós estamos aqui à disposição também para contribuir com esse processo. Eu acrescentaria na sugestão do Vinícius, humildemente, o apoio das próprias associações. Porque elas estão fazendo live, estão produzindo material durante esse período da pandemia. E isso serve de apoio, claro, para o gestor que chegou agora. Muitas vezes, que é o de paraquedas nesse cenário, que já não era fácil para quem estava, imagine, para quem chegou. Aí, falando um pouco da Caixa. A Caixa é um dos maiores parceiros do segmento. Fica sempre aquela, vamos dizer, aquela disputa sadia de quem é que tem mais recursos sob gestão. Aí, um determinado banco fala, sou eu. Outro banco fala, não, na verdade sou eu. Porque, enfim, é uma disputa que eu considero sadia. Mas a Caixa tem uma estrutura muito forte. Eu posso falar, porque eu conheci essa estrutura lá na Avenida Paulista. Você está em casa, não é, Vinícius? Só para confirmar aqui. Você está de home office, não é? Não? Está na Geico, então. Está no escritório. Está no escritório. Então, está onde eu conheci aí. Manda um abraço para o pessoal aí depois. Então, como os gestores podem ter acesso a essa estrutura? Como é que o gestor que chegou agora, porque o que já estava, ele já tem esse contato com a Geico, se não tem, está perdendo uma oportunidade imensa. Mas esse que chegou agora, como é que faz para aproveitar essa estrutura da Geico? Bacana. Boa pergunta. Na verdade, assim, só reafirmar aqui que nós somos líderes do segmento. Mas eu não... Não é algo que nos preocupa muito, a questão de ser líder. O que a gente quer realmente é contribuir com o processo de investimento, principalmente aí dos RPPS. A Caixa hoje, ela tem o portfólio mais completo e tem toda essa estrutura que você está falando. E isso não é, não é, obviamente, um fator a ser deixado de lado. Na verdade, isso deve ser o principal, o substancial. A gente procura sempre, não só levar instrumentos que sejam importantes para o RPPS, como também subsidiá-lo aí nos processos administrativos dele, perante os órgãos reguladores. Então, a gente tenta dar todo esse suporte. Eu acho que isso acrescenta bastante aí na tomada de decisão. Em relação à Geico, a Geico, na verdade, ela é uma estrutura hoje que ela deveria, ou pelo menos ela foi constituída com esse propósito, de dar o apoio para a nossa rede. A gente aqui tem uma equipe mais lentada, uma quantidade de funcionários mais restrita. Então, a gente acaba, o relacionamento principal dos RPPS fica realmente com as agências aí, ou com as superintendências de governos ali da região, tá? E a Geico, sempre que é acionada, a gente entra no circuito. Diferentemente, por exemplo, quando você falou das associações, realmente uma falha minha aqui, esquecer das associações, as associações são importantíssimas nesse processo de ir junto com os gestores. Então, a importância de estar enfiliados aí, as associações, e buscarem esse apoio junto com eles, para poder ajudá-los nesse processo. E aí sim, com as associações, a gente trabalha com uma questão mais técnica, a gente acaba tratando junto com eles aí. O acesso, o que a gente tenta construir é ter esse relacionamento, então a gente passa um pouco da parte de cenário, que obviamente as agências têm um pouco mais de dificuldade, né? As próprias seguem de passar isso para o cliente, então a gente entra nesse circuito levando o teor técnico na tomada de decisão. A gente tem todo esse suporte que eu estou falando, e aí são os relatórios, são todas as informações que são necessárias para o RPPS, e o acesso, ele fica mediante realmente através da agência, através da SEG, né? Em alguns, especificamente, a gente acaba tendo, como a situação às vezes é um pouco mais delicada, a gente acaba tendo um acesso mais direto, principalmente os maiores, né? Pelo volume de recursos, movimentações, necessidade de troca de carteira fica muito mais complexa, então a gente tenta dar esse suporte aí. Mas a caixa tem uma estrutura adequada aí, pode ter certeza, para atendê-los. Eu espero que, pelo menos, todas as agências ou SEGs aí já tenham visitado os novos gestores e tenham se apresentado. É importante, fundamental. Eu fui gestor e eu me lembro que com três dias o gerente da agência estava lá na sede da Previdência da cidade de Salgueiro e ele já estava lá perguntando, se apresentando, coisa e tal, é sempre fundamental. Um dos diferenciais, que inclusive já quero dizer que outros seguiram esse caminho, é que a caixa lançou a carteira, me ajuda aí, Vinícius, a carteira sugerida, desculpa pela falha aqui, realmente faltou aqui, que é a carteira sugerida, que nada mais é do que uma sugestão aos gestores de níveis de alocação de acordo com o momento. Então, quando o mercado está mais volátil, vocês sugerem algo mais defensivo, quando o mercado está mais tranquilo, vocês sugerem ou dão outra posição, mas sempre usando os fundos do portfólio que a caixa tem. Eu queria que você falasse sobre isso e mostrando como isso é, como pode ser, uma ferramenta de auxílio inclusive para o gestor novo, que é, vamos dizer assim, a grande preocupação do momento, o gestor que chegou agora na Previdência. Como é que a carteira sugerida auxilia esses gestores nisso? Certo. A carteira sugerida é um desses relatórios administrativos, que eu estava comentando aqui, que servem de apoio para todos os IPPS que queiram acompanhar. Ela é construída, faz sentido eu dizer um pouco para vocês sobre isso, hoje nós somos quatro officers para atender a IPPS no Brasil inteiro e temos mais uma outra equipe técnica também de bastante qualidade aqui dentro. E a gente construiu um modelo, um modelo que conforme a gente coloca as premissas de cenário prospectivo, o que a gente acredita que pode acontecer para frente, esse modelo ele vai através de uma estrutura de Markowitz com umas outras, umas outras, alguns outros fundamentos, de investimento consolidado, construir uma carteira que seria a carteira que se a gente fosse o gestor da IPPS a gente teria. Dentro, obviamente, do portfólio da Caixa. Então, dentro dos produtos do portfólio da Caixa, qual que seria a construção que a gente colocaria de investimento naquele momento diante do cenário que temos para frente. Então, isso é atualizado todo mês e eu acho que serve como um balizador. Ele não pode ser, ele não é, obviamente, uma luva, né, para todos os RPPS. Cada RPPS tem uma filosofia, cada RPPS vai ter, nós vamos ter uns que são mais arrojados, outros que são mais conservadores, mas a ideia ali é tentar reproduzir para eles, mais ou menos, qual que é a nossa filosofia, o que a gente está acreditando naquele momento. E isso serve como um parâmetro para a tomada de decisão dele. A gente tem cliente, por exemplo, que não segue, obviamente, a risca da carteira sugerida, mas ele pega muitos insights em relação a ela, principalmente na parte de renda fixa, que eu acho que tem ficado bastante difícil agora esse período, né, A gente tem tentado trazer algumas modificações aí para essa carteira. Vou ser sincero aqui para vocês, a gente está intensificando aqui esse modelo, né, tentando deixar ele cada vez mais fidedigno para que no futuro a gente consiga, inclusive, constituir um fundo que vai reproduzir exatamente essa carteira sugerida. Então, é um ponto aí bastante importante para o RPPS dar uma analisada toda vez que for tomar decisão, olhar ali e se quiser, a gente está sempre à disposição também para alinhar e dizer qual o motivo de cada produto estar ali naquele momento. Vou fazer uma pergunta que se... Acho que a pessoa que ouviu essa última explicação está atenciosa. Você tem o rendimento da carteira sugerida no mês de janeiro só por... só a título de informação? Para, no mês de janeiro eu não tenho, mas o ano passado, por exemplo, que a gente teve uma meta atuarial de 10,7, a carteira sugerida rendeu na casa de 9,20, se não me engano. Obviamente, nós não batemos meta, até porque nós tivemos uma evolução da inflação muito forte a partir de setembro. As projeções em agosto de IPCA era de 1,80 e ela... o IPCA fechou o ano com 4,52, só no mês de dezembro ali foi mais de 1,20 de IPCA. Então, ela não bateu meta, mas se você olhar dentro de um escopo de RPPS no geral, foi um resultado bastante consistente, eu diria até que acima da média para as carteiras. Então, o que a gente tenta trabalhar é com melhores esforços, não nesse, obviamente, sempre buscando o resultado da meta atuarial. No início dos anos, no início do ano, assim, normalmente a gente acaba assumindo um pouquinho mais de risco, porque é o momento em que a gente tem essa possibilidade, né, de assumir um pouco mais de risco, nós ainda temos um ano inteiro para recuperar, dificilmente alguém vai assumir um risco maior em novembro, dezembro, né, o cara está mais ali preocupado, na verdade, em fechar sem perder muito prêmio. Então, a gente, obviamente, olha essa nuance toda aí. Eu, depois, se quiser, eu te passo aí, tá, Flávio, qual foi o resultado de janeiro. Provavelmente, não deve ter sido bom, porque, na verdade, os ativos estão muito ruins, tirando o investimento no exterior que reproduziu bem o resultado, mas que a gente tem a limitação pela resolução de posição, no demais, títulos públicos, bolsa mesmo, está muito ruim esse ano. Então, às vezes, você acaba não tendo alternativa, que é aquilo que eu falo, às vezes você pode achar que a sua carteira está indo mal, mas, na verdade, não é a sua carteira que está indo mal, é que os ativos que você pode investir estão indo mal, e não tem alternativa. só o país está indo mal. Exato. Então, assim, esse é o ponto. Se você está com uma carteira 100% no risco Brasil, é evidente que não vai ter prêmio para você capturar. Se o risco está aumentando, você não vai conseguir capturar. Então, a importância é realmente ter diversificação, de buscar investimento fora, e é isso que a nossa carteira traz. Você vai ver que a nossa carteira, por exemplo, ela, de mesa a mesa, ela não tem uma variação muito grande. Ela busca sempre se posicionar mais, às vezes, numa posição que a gente tente que vai ser melhor, e reduzir um pouco naquela que a gente vai ser pior. Mas zerar, muito dificilmente a gente zera a posição em qualquer tipo de investimento. Tá, ok, Vinícius. Eu agradeço, em nome do canal Rede Previdência, peço que você também agradeça aos seus... Todo mundo tem seus superiores, ainda mais na estrutura como da Caixa, agradecer pela disponibilidade. A Caixa é um parceiro, sempre dos RPPS, está sempre interessado em ajudar, e é por isso que nós, do canal da Rede Previdência, optamos por fazer, incluir a Caixa nessa rodada de entrevistas para ajudar os gestores. Muito obrigado, e, mais uma vez, colocamos também à disposição para ajudar no que for possível para esse... para um melhor atuação, um melhor acesso também aos RPPS. É ótimo, Flávio, eu que agradeço à Rede Previdência pelo convite, agradeço você especialmente pela consideração, fico sempre à disposição aqui, sempre que quiserem, dar uma atualizada nas nossas expectativas, e a todos os RPPS, novos, gestores novos, gestores antigos, estamos à disposição deles, até para sugestões, porque se a gente puder trazer de novo para contribuir, a gente está de ouvidos abertos. Está ok. Obrigado, Vinícius. Valeu. Voltamos depois com mais uma entrevista aqui no Investimento RPPS. E aí E aí E aí